E aí galera, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale. Hoje eu vou mostrar pra vocês um deck muito estranho, mas ele é muito estranho mesmo. Mas ele deu certo, porque como vocês podem ver, eu quebrei o meu recorde, é 1.325 troféus mais asas. Depois disso eu caí, porque eu fiquei girando e tal. Resumidamente, a base do deck é essa aí. Cabana de Goblin Lanceiro e Goblin Lanceiro. Cabana de Lápide e Esqueletos. Cabana de Bárbaros e Bárbaros. Servos pra segurar balões e bruxa pra segurar tudo. Eu acho a bruxa muito completa também, porque ela acha a bruxa foda. Eu gosto da bruxa. Enfim, qual que é a técnica dessa bagaça aqui? É você spawnar bicho pra caralho. Resumidamente é isso. Quando você vê, mano, tem 500 bichos no campo e você não tem ideia do que tá acontecendo, mas funciona. Eu não sei porque funciona, de verdade. Mas, tipo, por que funciona? Que técnica maluca? É maluco. Eu testei brincando. Eu tava com uns mil troféus e aí eu entrei numa sequência de vitória absurda. Deixa eu ver se eu acho esse histórico aqui. Vamos ver. Não, acho que eu não vou mais achar esse histórico não, porque eu joguei muito depois. Ah, não. Tá aqui, ó. Então vocês vão ver ali, ó. Eu com 1243, 1272, 1243, 1255, 1236, 1266, 1295, 1325 e aí 1302 e aí eu comecei a perder. Enfim, aí girei deck, whatever. Então eu ganhei bastante. Foi com esse deck bizarro, com algumas modificações. Mas essa função aqui final ficou boa. Vamos se concentrar aqui na partida. E vamos ver o que vai acontecer. Tá, a gente tem um cara volumeiro ali. Volume por volume, vamos ver quem faz mais. Beleza, a gente conseguiu lançar ainda e conseguiu dar uma pocada na torre dele. Não é bem o que eu queria, mas tudo bem, funcionou ainda. Metemos a lápide aqui. A lápide eu gosto de meter ela à frente, porque caso o cara derrube a lápide, saem quatro esqueletos e pegam o cara, se ele tiver um príncipe ou alguma coisa assim. Vou colocar os servos aqui pra machucar aquele corredor dele ali. E vamos soltar mais lanceiro aqui. Vocês podem ver que o volume é a alma do negócio, né? Eu não paro de produzir tropa ali na esquerda mais. Se tivesse uma bruxa agora, hein? Mas acho que eu vou tentar guardar pra aquela cabana ali. Boa, agora eu vou soltar a cabana. Vamos lá. Solta a cabana atrás também. Solta a cabana dos goblins e a dos bárbaros sempre atrás da sua torre pra você ganhar mais tempo de spawn com eles. O feitiço de fúria também consegue se encaixar aqui pra acelerar a produção dos caras. Vamos jogar uma galera aqui. Só pra fazer volume mesmo. Ih, filho da puta. O cara tem flecha. A flecha é uma dor de cabeça pra gente. Tá funcionando mais ou menos. Eu vou conseguir acumular tropa o suficiente ali pra derrubar a torre dele da esquerda. É sem questão de manter a vitória. Se eu conseguir soltar essa bruxa, mano... Vou jogar uma bruxa pra dar uma controlada na galera ali. Ih, ele tem flecha. Eu nem vou soltar os esqueletinhos, não. Ó, a bruxa vai fazer um volume. Proteger a lápide. Soltar mais esqueletinho. Ih, não vou conseguir matar ele. Ele vai derrubar minha torre. Também não pô. Putz, também não pô. Deixa eu dar um rushzinho aqui, senão eu rodei. Deixa eu derrubar aquela torre dele, mano. Eu não sei porque essa técnica funciona. Porque pra ser honesto eu não gosto dela, não. Eu não sei. Eu só sei que ela funciona. Beleza, derrubamos. Ele colocou uma ordem dele ali também. Deixa eu colocar uma lápide aqui pra ele derrubar ela. Não sei mais bicho. Lá você doble, não sei mais atrás. Mano, ele colocou muito bicho também. Ele colocou muito bicho. Ferrou. Ferrou, eu vou perder. Ele também colocou muito bicho. É muito bicho na tela, mano. É bicho que não cabe mais. Mano, eu não sei porque eu consegui subir tanto com essa técnica. Eu sempre comecei a ganhar uma atrás da outra, assim. A gente vai tentar mais uma. Eu espalhei a técnica. Eu mostrei pra vocês que eu cheguei até lá com ela. Se vocês conseguirem otimizar ela, da hora. Como produtor de conteúdo, vocês sabem que eu não sou profissional em jogo nenhum e tal. Mas sempre que eu aprendo uma coisa legal, realmente eu tento trazer pra vocês. E eu já tô há um tempo muito na repetição com aquele deck. E esse deck aqui eu achei ele completamente diferente e estranhamente funcional. Então é até por isso que eu compartilhei ele agora com vocês. Vou pegar uma barca de bárbaros aqui. Hum, ele soltou o carinha que solta bombas. Pô, por que ele pariu de focar no bárbaro, filho da puta? Beleza, vou ficar spawnando o bárbaro ali. Eu vou tentar soltar uma bruxa pra ajudar eles. Vai funcionar. Ah, é sério que eu tenho uma tesla ali? Ai, cara, pior que é uma estratégia tão meio maluca. Eu não faço ideia de como é que ela funcionou também durante algumas jogadas, tá ligado? Eu acho legal também pra dar uma variada. Porque tem uma segunda opção. Dependendo do que você estiver enfrentando, às vezes funciona. Se o cara for de ficar colocando o gigante, tá ligado? Aquele esqueletão e tal, mano. Porra, super rola essa aqui. Nossa, puta, volume não vai adiantar porque ele tá com uma bruxa. Então eu vou meter mais bárbaros. Essa é a real. E deu certo, eu me viro seis bárbaros agora. Ih, ele colocou bárbaros também. Pra começar mais, mais... Opa, correu no clique. Eu acho que vai dar, mano. Isso tá muito difícil de chegar até muito mais em cima do que isso. Mas as pessoas estão funcionando. Isso que é o mais bizonho. Ih, não adianta soltar. Esqueci. Ah, burro. Com bruxa não adianta soltar a horda. Não, ela atira em área, né? Não tá dando muito certo. Devia ter economizado a elixir. Eu acho que eu vou perder, mano. Filho da puta, lançou bem o gelo ali. Agora, só se a pressão funcionar muito, eu vou conseguir levar aquela torre dele. Vamos ver o que vai acontecer. Deu certo, ele tá juntando elixir porque talvez ele não consiga controlar a minha galera ali. Será que ele caiu? Se pá, ele caiu, mano. Acho que ele caiu, não é possível. O cara ficou parado ali. Eu não entendi essa. Mas, olha, eu juro pra vocês que daquela sequência lá, eu acho que o cara caiu. Daquela minha sequência de vitórias, ninguém caiu. Tá, vamos lá dar uma olhada. Ah, não vai dar mais pra dar uma olhada. Eu acho que ela vai... Deixa eu ver se eu vou conseguir recuperar ela. Vamos ver. A minha última vitória lá, mais alta. Ahn... 1.200, 1.188, 1.23, 1.13, 1.153, 1.182... Aqui foi minha vitória mais difícil. Depois eu lutei uma até na... Naquele mapa da frente, tá ligado? Que é muito louco também, a arena voadora. Mas só pra vocês terem uma noção, então... Essa aqui foi a partida que eu venci, a gente vai analisar ela. Cara, e é muito estranho como essa bagaça funciona. Sério. Ó, vocês vão ver que... Ah, eu tinha a torre de bomba, né? Essa é boa importância. É, boa a torre de bomba seria talvez uma boa. É, mais ou menos, porque ela não segura balão, né? Balão é um problema. Eu soltei goblins ali atrás, porque eu não tinha nada. Era só pra fazer rodar a carta. Veio uma cabana de bárbaros e eu soltei na direita, porque eles iam ficar batendo nos bárbaros que o cara soltou ali também na direita. Aproveitei que tinha soltado a cabana de bárbaros daquele lado e soltei também uma cabana de goblins. Agora, mano, começa. É assustador. Eu tenho de cara que começa a vir nessa parada. Ele jogou um príncipe lá na esquerda. Eu joguei a cripta pra fazer aquilo que eu falei pra vocês, que é a parada dele ter que quebrar e ele ficar batendo um esqueletinho ali, uma trapzinha legal, né? Olha na direita ali, ó. O meu acúmulo de bicho ali, ó. Aí você solta uma bruxa, ela vai soltar a caveirinha, você vai ficar dando magia e matando as bichas à distância. Olha aí, mano. Olha como de repente você tem uma tropa gigantesca na frente do cara e o cara não consegue te controlar, tá ligado? Se ele não tiver nenhum controle de ordem legal. Por mais que ele tenha também, porque você tem bárbaro, tá ligado? E bárbaro é enche o saco pra cacete. Olha isso. Olha ali, mano. O dragão dele não faz nada, os goblins dele não fazem nada. Olha aquilo! Ó, cara, desesperado a risada. O jeito que ele se enrolou, tá ligado? Olha, eu honestamente, eu não consigo explicar esse 10. É sério. Só que como vocês podem ver, ele funciona. Olha, era uma arena alta. O cara tinha bastante troféu. Olha isso, mano. Não dá pra entender, né? Mas funciona. Como eu falei pra vocês, funciona. Eu tô compartilhando, porque eu aprendi. Mas não quer dizer que eu faça muita ideia. Foi tipo, meio que na sorte. Eu só joguei e calhou. E deu certo. Então, se você gostou, testem. Me falem coisas que dê pra melhorar e tal. Deixa eu ver se eu consigo voltar nessa partida. Pra gente ter uma noção exata de como tava o deck. Tava assim, ó. Cabana, cripta e... Outra cabana. Bruxa, torre de bomba, bárbaros. Ó, tava com horda de servos no lugar dos esqueletinhos. Talvez funcione melhor. Horda de servos aqui, ó. Pode ser uma opção. Flecha, talvez. Talvez fúria. Fúria ficaria legal aqui também. Aqui, ó. Assim funciona ele também. Apesar de ficar caro, né? Fica pesado esse deck. Eu não sei, gente. Vocês viram que funciona. Agora, por que que funciona? É uma incógnita. Talvez colocar um príncipe. Não vai encarecer pra cacete também. Talvez goblins. Goblins barateia ele. É, é uma opção. Enfim, testem variações. Me mandem. Eu só queria realmente compartilhar com vocês. Porque foi o meu recorde agora. 1.325 troféus. É um ponto bem alto que eu cheguei. Eu cheguei a jogar na arena da frente. Tamo adaptando aos pouquinhos. Tamo abrindo os baús com calma. Melhorando cada carta. Tem mais carta pra upar. A lojinha tá sempre rolando. As coisas tão funcionando. E eu não tô mais gastando dinheiro no jogo. Pelo menos não por enquanto. Até eu pegar a arena 5. Eu não quero gastar mais dinheiro. Então vamos ver o que vai acontecer até lá. Né, mano? Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, seu favorito. Se inscreva no canal pra muito mais conteúdo. Muito obrigado por ter deixado até aqui. Um beijinho na bundezinha. Na navega direita. Depiladinho. Tá escrito pra te ver louco. Mas as coisas funcionam. É nóis. Até a próxima. E valeu!